Música Dá uma regulada aqui Ele voltou para separar a minha puxa Galera, bom dia galera Deixa eu mostrar aqui Quando a gente está Dá uma regulada bem dada aqui Galera, a gente está chegando aqui na cidade Vou ligar aqui É possível mais o barulho A gente está chegando aqui na cidade De Uricuri Deixa eu dar uma regulada mais aqui Aí Galera, a gente tem vídeo dessa cidade Mas os inscritos estão pedindo mais E a gente tem que fazer para o pessoal Amarraram o bicho pelo pé Esse cara não é só um pedra nenhum Quero ver ele estar abusando na pista Nem quebrar a colha Galera, deixa eu mandar uma lua aqui Me diz o nome aí, Anivaldo Para não esquecer aqui Galera, a gente está aqui em Uricuri Chegando agora E a gente vai fazer um videozinho aqui na cidade Para vocês aí Da cidade de Uricuri Eloína Monteiro Eloína Monteiro E a sua mãe Margarida Margarida Monteiro Galera, o pessoal pede A gente faz na hora E faz tempo aí Que ela vem me pedindo Esse vídeo aí Da cidade Ela é de Uricuri E eu sei a oportunidade De passar por aqui A gente sempre na hora da cidade Fazendo também, galera O pedido aí Dos inscritos, né Que a gente estava em Petrolina Também em Petrolina Como era o dos inscritos A gente vai ter o visto Lembra Aquele que tu viu isso de manhã Do inscritos de Petrolina lá Tu lembra Galera, porque é muita gente aí A gente em cima da hora A gente não consegue lembrar Mas os inscritos pedem A gente vai fazendo Tem meu amigo Eduardo Também da cidade De Garaiuns Que sempre acompanha a gente aí Não é? Tem meu amigo Da cidade de Palmar aí Marcos Baiva, né? Tanto ele Como a mãe dele O pai dele Tudo me segue aí Galera, e a gente É... Não tem como lembrar Em cima da hora A gente Estamos chegando Na cidade agora Pra lembrar A gente tem que fazer Uma lista Mas eu não vim Com lista aí, galera E a oportunidade Apareceu Pra nós vir pra cá Em cima da hora E a gente Não tem escala certa Quando manda A gente vai E a gente, galera Estamos aí Tentando fazer Tentando fazer O melhor Para os inscritos aí E essas duas inscritas Minhas que me seguem aí Me pedem demais Na cidade Dando Elumine E Dando Magalinda Monteiro, né? Um abraço Pra família aí Quero dizer a vocês Obrigado pelo carinho De vocês Estamos juntos aí Vou aqui na cidade De vocês Começando aqui Uma entrega Vou aqui No supermercado Tá aqui Acabou que não tem Nenhum carro na frente Daqui Nós vamos descarregar Já já Supermercado Tá aqui Pra dar início Pra vocês Mais aí Eita Deus É chão, galera É chão De Palmares Pra Uricuri Já tenho que pegar Meu óculos Galera É isso aí A gente A gente Faz o pedido Dos inscritos Pode ter A cidade Repetida Mas os inscritos Pedem, galera A gente Espera oportunidade E assim que a gente Tem aquela oportunidade A gente mostra A gente tava Botei aí Uns vídeos De Petrolina Botei De Cabra Bora Santa Maria Tudo pedido Dos inscritos aí A gente vai fazendo A pena Que ficou É o projeto 25 25 Lá de Petrolina Que eu não tive A oportunidade De ir lá ainda É muito pedido De ir lá também Tem meus inscritos lá Mas eu vou aí Lutando aí Fazendo da forma Que eu posso Aí pra vocês E quero dizer a vocês Que tô muito grato A palavra certa É gratidão Tô muito grato Com todos vocês E a gente vai Mostrando um pouco De uricuri Pra vocês aí Galera Todo mundo pode errar Né galera E eu tento fazer o melhor Pra vocês Galera É porque é assim A gente anda em muitos lugares E tem lugar repetido Né galera Que a gente sempre anda também Às vezes eu não faço Mas o inscritos pede O inscritos pede E aí a gente faz Né Mas o uricuri Galera É a cidade Do nosso sertão Aqui É um rezão Medanho Aqui galera Coitado Aqui na saída Chegando o caminhão Saindo o caminhão E Galera Deixa eu dar a continuação Pra vocês Irmão um pouquinho Aqui Da cidade Eu não sei se o vídeo Vai ficar top aí Porque o tempo tá Tá escuro pra chuva aí Quero dar uma chuva Aqui no nosso sertão aí Galera E A hora também O parte da filha Aqui galera Canuda Anivado Tá começando A gente tá começando A vestir É Começando A gente tá começando A vestir Mas não terminou Mas não terminou ainda Mas não terminou ainda Galera 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 O movimento aqui É o centro da cidade Galera Toda essa BR que passa aí Sentido Lagoa Grande Né Né Esse retorno A raiva vai arrodear O outro lado vai pegar parada De novo Carro da Nadal A gente tá vendendo bem demais O outro lado vai pegar parada 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 Então por aqui Então por aqui É Se a gente ia pegar parada Fechada aqui De novo É Doido Sinal demora Muito Ixi Para fechar, galera, é ligeiro demais Como é o nome daquele segredo? Seu Assides? Assides? O Crides Senhor Crides, cadê o senhor? Obrigado pelo carinho, senhor Crides Cidade de Água Preta, agora está em São Paulo, né? São Bernardo do Campos Está um bom tempo que chegou aquele salário da cidade de Água Preta Então, Crides, obrigado pelo carinho aí Um abraço Tem também meu amigo Chico Grande da cidade de Uricuri Um abraço aí, meu querido Tamo junto aí A gente está por aqui, lindou, na sua cidade aqui Fazendo aquele vídeo aí Galera, eu não sei o nome dessa PE para passar para você Eles esqueçam dessa PE aqui O movimento aqui é grande Por conta da... Por conta dessa PE que liga a Lagoa Grande Lagoa Grande e essa Petrolina Deixa eu ver se ela recebe nessa hora, olha aí 4h25 já A gente está A gente está pegando aqui, olha aí A gente está pegando aqui E aí E aí E aí E aí Ei cara de Deus, encosta bem placadinha aqui que passa caminhão Galera essa avenida aqui de Uricuri é o centro né, todo movimento da cidade é por aqui Os pais é mais, menos movimentado E eu vou encostar mais, fecha a porta um pouquinho de volta Vou encostar mais um pouquinho aqui Pra ficar mais livre aqui é movimento e caminhão tudo aí Né? Vamos lá Mas é isso aí galera, tô mostrando pra vocês mais um pouquinho aí Dando um alô aí pros meus inscritos aí Meu amigo Chico Grande também, que eu nunca mais tinha conversado com meu amigo Chico Grande Da cidade de Uricuri Galera, eu sempre tô por aqui Galera, eu vivo mais no sertão do que na minha casa Galera, aqui em Uricuri, Araripina, Petrolina, Juazeiro da Bahia, Serra Talhada Eu ando muito aqui nessa região galera, muito mesmo É a minha rota que eu mais ando por essa região aqui Tem o nosso interior lá também, que a gente anda muito no nosso interior E eu fico mostrando pra vocês aí galera É... fazendo o pedido de vocês aí Essa cidade aqui galera, é... eu já tenho ela no canal, como eu disse a vocês Mas os inscritos pedem Eu gosto demais de atender galera, o pedido dos meus inscritos E... vou fazendo aí galera, vou fazendo aí Da forma que eu puder Da forma de dar uma arrumada aqui galera Galera, da forma que eu puder aí Vou fazendo pra vocês Eu cheguei um pouquinho tarde aqui hoje É... quatro e vinte e oito Eu cheguei aqui galera, quatro horas da tarde Três horas da tarde que digo E eu quero mandar aí um boa tarde Né? Um bom final de semana pra todos aí Um bom dia, uma boa noite A hora que você for assistir o vídeo aí Quero dizer a vocês que... Tenho uma gratidão enorme pra vocês E obrigado mesmo pelo carinho galera Tamo junto aí E eu vou mostrando um pouco aí pra vocês Da cidade de Uricuri Falou galera Tamo junto aí Vamo que vamo E é isso aí galera Vamo lá Agora a gente chega na cidade E a correria da gente É essa que vocês tão vendo aí A gente já chega na cidade E já... Tá com o pau mesmo Não tem moleza não Porque se a gente ficar parado Vou devagar É que não consegue concluir a rota É acorchado mesmo galera Esse sinal é brincadeira Toda vez que passa nesse sinal é... Não é assim mesmo É assim mesmo O movimento de carreta bicho Essa PE aqui Descendo tá... A petroleira lá pra baixo Galera aí... E a tarde tá fria agora Hoje que... Olha o céu como tá bem carregada aí Isso... Ninguém olha pra ele assim... Ninguém tem... Joginho da pôrno... Aí o cara tá acabando segurar o bichinho de cima Então o risco é desgastado, não cabe nada de lado do carro É isso mesmo Vou dar uma regulada aqui, galera Tá bem cansado, tá gostando de trabalhar hoje Vou soltar Galera aí na região, lá é chuva Saiu de manhã de parte da chuva mesmo Galera aí, eu vou filmar esse lado de cá pra vocês Que a gente já fez esse vídeo de Oricuri Mas a gente mostrou O lado de lá, vamos achar esse lado um pouquinho pra vocês Valdaria, valdaria Vamos lá Eu ia andar pra uma padaria, só ia até 5 horas que ela recebe Falta 12 minutos pra 5, bora Falta 12 minutos pra 5 E se for muita coisa, ela é capaz dela não receber mais essa hora Se for pouquinha coisa, eu posso dar que ela receba essa hora A gente já ainda eira muito bem Mas é o próximo Não é tão bom A gente já está indo até aqui Mas é alto Valdaria, mas é alto Tchau, tchau. Tchau, tchau. Correria medonha. Olha, em Toritama, ontem, não, é, quarta-feira, só que ali que nós tiramos um carro manual, a gente chegou dois carros igual assim, ó, a gente não tinha como passar, pô, o motociratai, vivi, 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 aí eu mostrei os motociratai, desceu quatro homens de moto, pegou o carro aí, pro pé, o cara morou, o carro atravessado, não tinha como passar. Padaria, vitória, vamos lá, olha ali, vai, leva a nota, vai, vai a sério. Galera, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, é, eu vou encerrar, galera, esse vídeo por aqui, pra vocês, é um pouco de Uricuri, já tá escurecendo, galera, já vai às cinco horas da tarde, galera, e pra não ficar fazendo vídeo à noite, pra vocês, eu cheguei, galera, um pouco tarde em Uricuri, é muito parecida na estrada, à distância também, galera, a gente fazendo o possível pra chegar mais cedo, mas é desse jeito, galera, a gente tem que fazer o que pode, mas tá aí mais um vídeo pra vocês, da cidade de Uricuri, a gente mostrou pouca coisa aí, porque, galera, a gente não tem como mostrar todos os bairros, porque é, é, é muito corrido, a gente vai demorar aqui um pouco agora, porque a entrega é grande, não é, a patroa aí tá precisando da mercadoria, galera, mas eu fico muito grato por todo o carinho de vocês, obrigado pelo carinho de vocês, que elas tomam junto aí, vamos que vamos, galera, bom final de semana, e até próximo vídeo, se Deus quiser.